Brito, vamos falar, porque eu acho que esses assuntos estão interligados, mas essa PEC eleitoreira, também, todo mundo assistindo, isso talvez seja o maior crime eleitoral já cometido na história brasileira. Queria que você falasse um pouco também de uma certa passividade geral assistindo essa PEC aí ser aprovada. O Lira não conseguiu aprovar nessa semana, mas semana que vem, muito provavelmente não vai conseguir. Mas ele vai aprovar. Vai aprovar. O objetivo da distribuição de ajuda às pessoas na situação que o Brasil está, ele acaba fazendo com que todos nós, realmente, até por uma questão de humanidade, não queiramos privar as pessoas de mais de 200 reais de subsistência. Mas eu acho que a gente está fazendo duas coisas erradas. A primeira é subestimando, perdão, superestimando o poder de influência que isso vai ter na campanha do Bolsonaro. Hoje eu publiquei no blog, a partir de um gráfico feito pelo G1, sobre o valor da cesta básica apurada pelo GES nas capitais brasileiras, e só em três, João Pessoa, Aracaju e, não estou me recordando agora da terceira, o valor de 600 reais é suficiente para a aquisição de uma cesta básica. Então a gente pode figurar, sim, o Bolsonaro vai pegar 11 milhões ou 12 milhões de famílias e vai dar a elas uma cesta básica por mês, ou nem isso, e acha que com isso vai ganhar a eleição? Não vai. Ele acha que o fato das pessoas terem fome retira delas a dignidade e a inteligência, e não tira. Não tira. Isso não é uma eleição municipal. Na eleição municipal, o vereador, o deputado ali, pode até se eleger distribuindo cesta básica, mas numa eleição nacional, o povão não vai atrás disso. Aliás, não vai atrás disso, e muito menos quando na eleição tem um outro candidato onde a transferência de renda, o auxílio para a alimentação, está no seu próprio DNA, como é o caso do Lula. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, olha, pergunta para uma pessoa na rua, em estado de necessidade, se, depois de dar o auxílio emergencial, o Bolsonaro não vai tirá-lo depois das eleições. E se o Lula, depois das eleições, mesmo tendo sido dado por Bolsonaro, manteria o pagamento dessa quantia em favor dos mais pobres. qualquer camarada desse que está em dificuldade de ser tal, ele sabe que a maior garantia de continuar a ter esse auxílio é a eleição do Lula e não a do Bolsonaro, porque o Bolsonaro já tirou uma vez o auxílio emergencial, inclusive. No primeiro ano da pandemia, o auxílio era de 600. Ele baixou para 300. Depois ele extinguiu. Depois, com a aproximação do ano eleitoral, ele recriou. E agora, já em cima das eleições, ele aumenta. Você acha que as pessoas não percebem isso? Olha, as pessoas podem não ter arroz, feijão, café, farinha, mas cérebro elas têm. Eu acho que percebem, mas você percebe também que é um processo de comunicação, ele incute na cabeça das pessoas. Na pesquisa Quest foi, digamos, rastreado isso. As pessoas acham que a culpa do aumento dos combustíveis é da Petrobras e não dele. E a imprensa vai aceitando também esses pressupostos que ele vai jogando por aí. Mas... Eu sou o copo do recuji, né? É que eu vou tomar essaepsis